Música Cerca de 12 mil torcedores compareceram ao estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. Décimo primeiro colocado na tabela, o Figueirense precisava vencer para se aproximar dos nove primeiros que se classificam para a Copa Sul-Americana. Já o São Paulo, além dos três pontos para continuar na briga pelo título do Brasileirão, também queria se recuperar do trauma provocado pela morte do zagueiro Serginho do São Caetano. Era o primeiro jogo do tricolor após a tragédia. Antes do apito inicial, foi feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao jogador do Azulão. Ainda meio abalados, os São Paulinos viram Romualdo do Figueirense perder dois gols cara a cara com o goleiro Rogério. A melhor chance do São Paulo foi esse chute de grafite para fora. Assim o primeiro tempo terminou 0 a 0. Logo nos primeiros minutos da segunda etapa, o técnico Leão reclamou demais da arbitragem e foi expulso. O curioso é que sem o treinador, o São Paulo melhorou e passou a criar mais oportunidades de gol. Mas foi o Figueirense quem abriu o placar. Alexandre Gaúcho chutou, Rogério rebateu e Genilson, que completava 100 jogos pela equipe de Santa Catarina, fez 1 a 0. O Figueirense ainda teve chances para ampliar e no final soube administrar a vitória que deixou o time com 54 pontos. Irritado com a derrota e com a pressão de alguns torcedores que abriram um dos vidros do vestiário para ofender os jogadores do São Paulo, o técnico Leão saiu para tentar resolver o problema. Ao ver nossa equipe registrando as imagens, ele ficou furioso e se negou a dar entrevista para a ESPN Brasil. O que é o Figueirense? O que é o Figueirense? Obrigado.